Lindo jogo! O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro! O Ronaldo vai invadir o campo, hein? O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro! O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro! Fala, rapaziada! No vídeo de hoje, Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro vai voltar para a primeira divisão depois de três anos. A gente vai acompanhar tudo. Eu estou passando o meu começo desse vídeo só para pedir para você se inscrever no canal. Você que torce para o Cabuloso, torce para o Vasco, torce para outros times, se inscreva aqui no canal que a gente vai sortear a camisa do seu time do coração oficial. Então, se inscreva aí e ajude a gente a bater 50 mil inscritos que assim que bater essa meta a gente vai sortear uma camisa para você, beleza? Então, bora para o vídeo. Já estou aqui. Eu espero meu Uber, vou para o Mineirão, vou mostrar tudo para vocês. Estamos juntos e bora para lá! Já estamos aqui no Mineirão! Olha o clima! Voltado, rapaziada. Falta duas horas indo para o jogo. Olha o tanto de gente que já tem aqui. Bora! Camarotezinho aqui do Mineirão. Primeira vez. Vamos conhecer o Camarote aqui do Mineirão. A gente já veio aqui no jogo da Libertadores no Camarote lá da Comebol. Agora vamos vir aqui no Camarote do Mineirão. O jogo promete. Bora lá para dentro. Porque eu estou louco já que começa. Já está lotado aqui. E é isso. Vamos! Aí, rapaziada. Vamos entrar aqui para ver como que é aqui dentro. Se liga. Comedorzinho para cá. Comedorzinho para lá. Tem até um DJzinho aqui, ó. Se liga! Vai, vai. Porque você não vem também. Aí, galerinha. Antes do jogo. Comer um tropeirinho. Copinho do jogo. Joezinho ali. Macarrãozinho vegano, Joe. E é isso, rapaziada. Bora! Se liga. Se liga, rapaziada. Já estamos dentro do Camarote aqui. Em cima do Cruzeiro já está entrando para aquecer. Comer. É isso aí para poder. Vamos lá. Vamos lá para trás. E o botão depois. Quando eu vou mostrar para lá. É isso aí. Vamos lá para trás. Tô tentando sem parar Você não vê aquecer, hein? Os caras não param Alô, o fenômeno chegou, hein? Ronaldão chegou, hein? O filho do Ronaldo, o Ronald está lá como o DJ DJ Ronald DJ Ronald Tem o Ronaldo, Edu Tem o terra até lá como o presa Então, meus parceiros, vamos desnudar Nós nós temos uma rafa que não temos uma in absolvação Và só nós temos uma raça que não é o seu coração Agora,Vamos ou barkasia, né? O Mineiro está tremendo, rapaziada! Olha que festa! Time sem campo! O Mosaico ali, o Mineirão Mosaico! Vamos lá, vamos lá! Você virou a festa da torcida do Cruzeiro. Cruzeiro já, uma vitória da Série A... 65 pontos, o Londrina, que é o quinto colocado, tem 45, 20 pontos de diferença, 24 pontos a ser disputado. Se o Cruzeiro vencer, abre 23 pontos e 21 a ser disputado. Então, o Cruzeiro vencendo, está na Série A hoje, no campeonato brasileiro, depois de 3 anos. A festa está linda, o jogo vai começar e se você ainda não se inscreva no canal, deixa o like, deixa o like. Beleza, bora pro jogo, tamo junto. Habituado, começa com o Terebato, pela Série B do Brasileirão, e olha essa festa. O Terebato, pela Série B do Brasileirão, e olha essa festa. Mano, sete minutos no primeiro teto, os caras não pararam um minuto sequer. Ele nem meteu a treta ali, os caras sempre entrou o uvo, vai morrer. Ele nem meteu a treta ali, os caras sempre entrou o uvo. Ele nem meteu a treta ali. Ele nem meteu a treta ali, o cato tem um minuto sequer. O que é isso? No primeiro tempo os caras não param 1 a 0 com 0 1 a 0 Vale na cena de bola do Vasco Chute no vão e 1 a 0 com 0 aos 25 do primeiro tempo É isso que festa absurda Na torcedor brasileiro Olha isso É isso que você quer Esse cara tá maluco mesmo Esse cara tá maluco mesmo, velho Que isso? O cara tá maluco mesmo 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 Mano, que bola na prato, velho O cara tá maluco mesmo O cara tá maluco mesmo Eu vou comemorar essa festa do Cruzeiro e para a Série A do Brasileirão Começou o segundo tempo O cara tá maluco mesmo 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 Vamos lá, vamos lá. O cara tá sem pulseira ali, com segurança porque quer atirar ele, ele não quer sair, hein? Cirando na força. Olha aqui a atmosfera surreal. Primeiro do primeiro. Acesse o que é. Acesse o que é. Acesse o que tem. Acesse o que tem. Acesse o que tem. Vamos. Não sei qual, pode ser, é 20 segundos tempo. É 20 no segundo tempo, os caras não param um minuto de cantar, mano. Que torcida surreal do Cruzeiro, mano. O bom está ali, ó. Nobre, nobre, nobre! Fica na gritar, ó. Nobre, 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 nobre. Nobre, 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 nobre! Cruzeiro! Cruzeiro! 30 minutos, a passagem doce do Cruzeiro. A torcida não para, não para. Não para, vai ser assim até o final, vai comemorar até o final 10 milhões, melhor noção 10 milhões de milhões, z 스타, 20 milhões büyük 3 milhões, 900 kötoque Kemли hoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaaaaaaaa!* O que é isso? O que é isso? Matou, fechou o caixão, cruzou na L.A. O Brasileirão, deixa o mais, deixa o mais crescidinho, tá bom? Olha só que ativou a sequera. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha isso, surreal O Cruzeiro merece estar na Série A do Brasileirão Isso aqui no Mineiro hoje é surreal, surreal Uma das maiores atmosférias que eu já vi em um jogo Isso aqui é a Série D, o Cruzeiro está voltando, depois de 3 anos, olha isso O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro O Cruzeiro voltou, rapaziada, e merecidamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, eu vou filmar tudo Desculpa se o vídeo está novo Mas isso aqui é muito surreal A CIDADE NO BRASIL 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 É uma crítica, mas o objetivo principal da temporada foi concluído com sucesso E agora o Cruzeiro vai em busca do título da Série B Cruzeiro que subiu com 7 rodadas de antecedência Surreal, surreal, campanha espetacular Torcida espetacular, merecidamente Após 3 anos do Cruzeiro estar na Série A do Brasileirão Então se inscreva aí no canal Para concorrer com uma camisa do Cruzeiro Ou do time que você torce Tamo junto, até a próxima e fui!